Você precisa definir antes de Facebook Ads, de Google, estratégia de otimização com 399 criativos testando. Um fluxo de nutrição muito bem escrito em termos de redação publicitária. Antes de decidir isso, você precisa decidir para quem que você vai vender. Certo. Então, tipo assim, você quer pegar um criativo que está numa agência, no meio da carreira dele, tentando se diferenciar, o teu curso vai estar envelopado com uma cara. Você quer pegar um cara que está numa empresa fazendo débito e crédito na contabilidade, está puto pra caralho, odeia aquela merda, mas em compensação ama fotografia, mas nunca teve uma chance de trabalhar com isso, você vai envelopar isso como uma ferramenta de transformação pessoal e vai fazer sentido para aquele cara. Então, assim, você já criou o produto, claramente, agora você precisa envelopar ele pela ótica de quem vai comprar. Senão você vai ter muita dificuldade de vender. A gente tem uma estimativa aqui, e não é uma estimativa assim, cruzei os dedos e estimei. É, de verdade, tipo assim, a porcentagem de pessoas que compram as coisas porque querem aquelas coisas versus a porcentagem de pessoas que compram porque você cria nela a necessidade delas comprarem. E assim, a gente acha que é de 5 a 10% das pessoas que querem alguma coisa porque querem, as outras 90 bichos... Que criaram necessidade. Cara, elas nem sabem que precisam. Estava passando, viu a chamada, falou o cara... Fez sentido para ela. Fez sentido para ela. O cara que está na contabilidade, puto dentro das calças, porque, porra, tem um chefe de merda, faz o que não gosta. Cara, ele não sabe que ele pode viver a vida vendendo fotografia ou fazendo audiovisual. Até que alguém chegue e conta para ele que existe uma metodologia para ele fazer isso. E aí, o que eu vejo acontecendo é que, por várias vezes, as pessoas abrem um pouco mais o espectro do curso para que ele possa se transformar em uma ferramenta de transformação. O que seria um exemplo disso? Não só ensinar fotografia, mas incluir um módulo depois de como o cara consegue captar clientes para vender projetos de freela de fotografia. E aí, um outro micro-módulo bônus de como precificar o seu serviço de audiovisual. Aí você começa a aproximar de uma realidade. Isso se você estiver falando de um público que quer isso como uma transformação pessoal. Se você está falando de aperfeiçoamento profissional, talvez um módulo bônus que faça sentido para o cara seja como escrever melhor o CV dele. Entendi. Tipo assim, como anunciar na empresa o fato dele ter feito o curso e a transformação. Você entendeu? Tipo, criar personas... Cara, você precisa definir um público. Tipo assim, para quem você quer vender esse curso? Tipo assim, para quem você quer vender esse curso? Tipo assim, para quem você quer vender esse curso? Tipo assim, para quem você quer vender esse curso?